Então a família não está na caminha, isso é uma pra nós para o Senegal, mano. A família está na caminha, isso é uma caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha, isso é uma caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha, isso é uma caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. A família está na caminha, isso é uma caminha. Eu, família, estou dentro do avião, e normalmente vai estar aqui daqui às 15 ou 20 minutos, ou mesmo antes. Aquele avião ali, provavelmente, é uma grande campanha aqui ali. Sim, mais grande e mais chique, esse ano é duro, mano. Eu também estou saindo na janela, o Senegal tem um grande avião, um espaço chique, mano. E também, mano, tudo com cena em frente é filme, mano, você entende? Família, filme à vontade para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. E aí, vamos lá, vamos lá. Diferente, boi diferente, ai bebe, buta combina comi Eu família, eu família, eu gostei aqui é um satariche mano, satariche gostilíssimo em Zoya lá Então no satariche já já mano, dentro do Senegal Sibu Krenta ele é babo pra beira mar, cidade do Cabo, praia Dakar Sibu Krenta mostrabo todo lugar, que tá fazendo lembrar bobaixo de luar Se creio o cabalho, tá levado dentro de mim Pro lago eu tô sem, ao mesmo tempo tá ri De saudade de bo, de que pé tu tá frio Família, eu penso ali, eu penso só na causa que eu vi um chinta que tá na palma Ali no Senegal também tá na palma Música 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 Estressam com os gritos e com o sorriso Poxo flanta para o amor Sim, continua a estar estressado Sim, capua tensão na nossa Manta, filho, onde a sembra? E a família, amigas estão aqui Amigas estão aqui, não estão aqui Um país com cremão, não estão aqui A gente está aqui, não está aqui E o que está aqui, não está aqui O que é? Lá, o que tem aqui? Eu sou um amigo, moto que tem lá Carro que tem lá Bisco-lete que tem É só no barco Então, você tem uma boa saúde. Eu sou mais ou menos, se você está curto ou não. Eu tenho uma senhora que está por si mesmo com o Cabo Verde, mano. Você tem que sair no tipo sucubira, tipo casa, tudo. E a família, então eu não volto, eu não sei, na outra praia de ilha. Família, eu não sei, não entendo. Mas o mundo sabe, mande-se uma hora da flecha. Família, então a ilha ali é uma ilha de Ingor. N-G-O-R. Ilha de Ingor. Você tem uma ilha assim, para onde eu saiba o Cabo Verde, assim. O Cabo Verde tem 10 ilhas, mas o Senegal também tem uma ilha. Acho que hoje, já começa a fazer boa catada de uma família. 24 horas é catada para tudo, tudo como mais. Tem mais outra ilha que fica mais para lá. Uma hora de ali, mas hoje eu não estou aproveitando para ali. Depois eu não estou mais para a vila, não estou conseguindo comer, não estou comendo. Mano, claro, tem que estar com muita bíblia. O dinheiro parar no Senegal será, nunca sabe. Se for parar, ainda não é melhor depois. Eu não sei o qual é. Família, esse irmão de Ingor, então é tipo assim. É tipo um táxi. Tipo, alguém, agora que bem, alguém tá panha. Tá baque do outro lado. Então, ele se manda até o carro que tem. Então, alguém tá bem, está indo, está indo, está indo. Família, nosso barco é chique, então. Então, não tá tomando a boa goce ali. Eu, família, então. Então, sempre que nós... Temos que exista. You know? Quem sabe o que é que é que é que é o restaurante ou a tapita lá. Nós estamos mais ou menos... Mano, já que a gente está cheio, isso é um plánio lá. É carregado que a gente tem um plánio. É tipo um yaço. Mas esse é o livro mais grande, mano. Família, não estão tendo de achapê. Quando vai para a circulação está parada. Então, vamos lá. Nós estamos... Nós estamos estretando. Sim, mano. Dentro do Senegal. Ai... Ah, vai, caramba. Posso com gai... E nós, 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 nós. Que vestirinha. Minha família, então, eu não colo aqui. Eu não esqueço o que é. Mas... Eu não colo aqui antes de pegar. E eu não colo aqui antes de pegar. E eu vou lá. E eu colo aqui. E eu colo aqui. E eu colo aqui. Eu colo aqui. E eu colo aqui. Música Xani Brito, Patrick Brito Música 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 A nossa família está em circulação Música 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 A gente não tem caro lama, larriba, não tem caro larriba. Família, checa, amor. A gente lá acha que está mal organizado, checa. Eu vou ensiná-la como tu vinha. Nós vamos lá ensiná-la, mano. Checa, checa. Família, quanta hora que você gosta? Nove? Já, família, acho que atende a nove horas, mano. E gosta igual que não sabia um janta. Primeiro comida que... Já, já, família. Primeiro comida que não está comendo no Senegal. Batei, entende? Não, não está limpo. Primeiro comida que não está comendo no Senegal, família. Não tem presente de nós. Não está mostrando de modo. Rapaz, Não está comendo no Senegal, não tem problema. Se você quiser comer é bom, você vai comer. É bom. Então, eu não sei ficar comendo no Senegal. Eu, pra primeiro hambúrguer que não está comendo no Senegal... Hambúrguer não. E a primeira hambúrguer é a primeira comida. Você sabe, agora? Você sabe que o rapaz não está trazendo lá. Não sabe qual é? Eu, a família, não estou, mano, eu não estou sentando um colo de incêndio. Minha família, as pessoas não comiam hambúrguer. E fora, nem colhavam que estava mais gostoso. Ah, bem, Maria. Eu acredito, eu sou um prazer do Senegal também. Gostoso, não, com a missa mulher, boi, é doido. Mas você pode curir uma mulher, meu, eu acredito. Força, você está muito forte para que a missa? Eu vi com a mamãe, você pode falar, e fora, que essa não é firme, mano. E a família também, mano, não queria fazer uma cena, mano. Não, só que a cena está fechada. E, mano, se estava na discoteca, uma mulher está linda lá, uma discoteca, dentro do Senegal, em casa, se eu não trabalho, eu não sei o que é doido. Uma discoteca, não sei o que ninguém tem, o mundo sabe. Mas, bom, está fechado, eu não tenho coisa que está para fora, não está para fora. E a família, não estou, não é manso, mano. Um cara está rassacado próprio. E a família, não estou, não é manso, não é que é o Senegal de ser e morrido, mano. Só o dia começa a ter saído, bato, é? E também, este é um aeroporto fixo também, mano. Checa, checa. Bem feito, mano, você checa o movimento, está bom, solto também, olha que ele cola, tal. Falei que tem um cu de hora, cheio, cheio. Epa. E a família, não estou, não estou dentro de uma loja ali, mano, no aeroporto, olha, estou sentando, é difícil também. Ontem, hoje, não estou comprando coisa forte, vamos comer água, não, hoje, não estou comprando cena, tipo, tipo ponte, sim, não estou mostrando dentro do avião. Hoje, é comer água também, vai doido. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.